E aí, pessoal, o Grêmio precisa escolher. O Grêmio precisa decidir quem vai tirar do grupo. Você vai entender. Até mesmo o Renato precisa, sim, dizer quem quer. É uma decisão fundamental pra sequência da temporada. E você vai entender. Vamos falar um a um e uma a uma das possibilidades. César Cidade Diaz falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é do ativo. Sem contraindicação, totalmente natural, pra dar aquela energia na hora H. Ativo, não deixe de ter na sua casa. Aqui na descrição do vídeo você tem um link que leva pro WhatsApp do ativo. E ali você compra. Apimente a sua relação, melhore. E claro, não deixe de ter energia. Ativo é a solução. Compre e receba agora na sua casa com descontos especiais ainda nesse mês de janeiro. Entre agora e compre o seu ativo. Vai melhorar a sua relação. Vai por mim. Que funciona mesmo. Gente, é preciso decidir. E uma situação que em pouco tempo tava resolvida. Campas seria o nome do jogador que deixaria o grupo tricolor. E assim o Grêmio teria o limite de cinco estrangeiros. Mas Campas jogou o primeiro jogo. Campas jogou o segundo jogo. E de alguma maneira o Grêmio tem passado a informação de que Campas está evoluindo internamente. Por que que eu coloco este como um ponto fundamental na construção do grupo tricolor? Por um simples motivo. Cinco estrangeiros podem jogar. E o Grêmio comprou em tese quatro ou três mais Kahneman pra serem titulares absolutos. O Grêmio não renovou com Kahneman pra colocar o Kahneman numa situação de reserva. O Grêmio não comprou o Carbajo pra ser reserva. O Grêmio não comprou Cristaldo pra amargar um banco. E principalmente o Grêmio não discute Luizito Soares a não ser com a camisa nove do time principal. Além deles, Vijaçante, um dos únicos que sobraram do terrível ano de 2022 e também do ano de 2021. Assim como Campas, que era o descartado do momento. O Grêmio, por exemplo, deixou de procurar um goleiro exatamente por essa construção. Se vocês olharem os conteúdos que eu faço aqui, vocês vão ver que em determinado momento teve um jogador que Renato pediu pra permanecer. Vijaçante. Assim como o Bitelo, foi um pedido, uma solicitação de Renato, que entendeu neles características interessantes. O Grêmio, a partir daí, começa, ou se coloca, na necessidade de decidir. Decidir. Pode ter seis jogadores no grupo e um não jogar? Claro que pode. Um grupo de jogadores não é construído com onze? Claro que não. Só que nós sabemos que jogadores valorizados e caros, como todos que eu citei, não podem estar numa opção de jogo olhando apenas pra cinco vagas. Imaginem a cena dos seis estarem à disposição e tu ter que tirar um, porque a regra não deixa tu escalar. Se trabalha já algum tempo nos bastidores pra se botar um número maior de estrangeiros. O Grêmio aposta nisso? Também é algo importante da gente avaliar. Não sei se aposta nisso. Não sei, pode estar apostando nessa possibilidade. O que também não seria nada fora do nosso contexto, porque essas regras, elas mundam. Talvez o Grêmio, inclusive, quando se fez a mudança de três pra cinco, o Grêmio participou da construção dessa mudança. Grêmio e Internacional, por exemplo, que tem muita relação com uruguaios e argentinos, e normalmente tem muitos estrangeiros aqui. Então, pode ser por aí. Salvo isso, o Grêmio vai ter que tirar algum. Eu apostaria todas as fichas, em um tempo atrás, que seria Campas. Hoje, eu tenho dúvidas. Eu coloco em dúvida o meu primeiro pensamento, porque Renato parece ter dito ou pensado que Campas possa ser uma solução. E vocês sabem que Renato é movido por desafios. Um dos desafios de Renato é exatamente fazer jogar quem está, muitas vezes, esquecido. Essa é uma forma do Renato conduzir esses processos que nós sabemos que motivam o treinador, que viram um objetivo, que ele gosta de trabalhar de maneira muito forte. Renato tem esse sentimento e movimenta de forma muito comum, eu diria, esse tipo de situação. Mas pra isso, o Grêmio teria que vender vigacente. Que é, do mercado dos jogadores que ficaram aí, talvez o mais valorizado ou um dos mais valorizados. Fácil de vender? Claro que não. O Campas foi colocado em alguns negócios, acabou não vingando. O Grêmio tentou colocar o Campas, por exemplo, no negócio envolvendo o PP com o Cuiabá. O Cuiabá não quis. Campas perdeu o mercado. Eu continuo acreditando que Campas é a saída natural. Mesmo que ele tenha tido uma ou outra visibilidade agora, eu acho que é a saída natural. O Grêmio tem Gustavinho pra aquela função, o Grêmio tem o próprio Tassiano, o Grêmio tem a vontade de contratar um outro atacante de lado, então eu continuo jogando todas as minhas fichas nesse jogador. Mas eu não posso, sob nenhuma hipótese aqui, dizer que essa não é uma escolha difícil e principalmente que pode ser muito dinâmica. Que se hoje a gente parte de um sentimento, amanhã a gente pode ter outro. Exatamente pela movimentação da janela e como as coisas direcionam. É preciso também ponderar que o Grêmio precisa vender. E um desses jogadores é vigacente. E eu me refiro apenas ao que o mercado lê. Então são situações que o Grêmio vai ter que compor e o Grêmio precisa. Quem você tiraria? É claro que nesse momento fica entre dois. Nós vamos pensar que os jogadores contratados ou que renovaram agora estariam em alguma lista. Kahneman? Claro que não. Os contratados, por óbvio, não. O Kahneman poderia ter, ah, de repente deu uma proposta pro Kahneman e tal. Não acredito também, acho que o Grêmio aposta tudo em Walter Kahneman, senão não teria feito todo o esforço que fez para buscar a renovação de contrato. Essas situações, elas movimentam também a construção do grupo? Claro que sim. Todos estão pensando nisso nesse momento. Quando Kahneman começou atuando nos dois amistosos ou jogos treino, é óbvio que isso se posicionou. Kahneman vai estar no jogo na próxima terça-feira? Todos apostam que sim. Todos apostam que Kahneman estará. E se Kahneman desabrocha e volta a jogar, o que se imaginou que ele jogasse? Como fica? O dinamismo do futebol, às vezes, faz com que se engulam as respostas. E é isso que a gente vai presenciar nos próximos dias. E aí? Quem sai? Essa é a pergunta que todos estão fazendo. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.